Música Esquadra de Youtube, que foi que eu vou agarrar? Eu tenho um vídeo para vocês, galera, esse vídeo Bem-vindos a mais um vídeo da nossa Seu Vailão E mais até aqui Se você se gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal E ative o sininho para pegar um vídeo Meu cu, que é só para chutar E agora bato direito Tem muito bicho aqui que joga Não vou desistir de me pegar Eu tenho que fazer o top, porque eu não tenho nenhum bicho As alas não conseguem subir nas paredes Porque... Já está aqui para ver lá É, foi de medo Prontinho As peças já está feitas Eu tenho que fazer uma mina Para poder fugir daqui Para poder estar encontrando diamantes Para poder fazer machucado de diamantes Eu vou ter que dormir Eu já volto quando terminei de dormir Eu já coloquei Eu já coloquei Eu já coloquei Eu já coloquei Ah, é uma chata aqui Aí vem ligando Mas temos que ter certeza que tem nenhuma lana aqui Vem aqui a lana Essa lana está feita O que me engana é a lana Não é tão gigante Ou ela Não é tão gigante Comenta aí nos comentários Se ela está ligando no Minecraft Ah, sabia que os animais trocam um bicho Como fosse uma vaca Eu nem acredito nisso Eu nem acredito nisso Aí eu tenho que pegar muitas coisas para poder Acho que existe de gadinho aqui Porque não é mais fácil Ah, porco Consegui Anda, me dá carne aí Aqui Acho que não dá para morrer Ah, não vieram não Não vieram não Vamos fugir 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 É galera, eu estou pensando em construir uma mina nessa caverna aqui Nossa aqui ó Já estou ouvindo som de pessoas se machucar Acho que vai fugir de mim É, não fugir É, não fugir O que eu acho que vai carregar? Esse parceiro é tão feio que é que vai ficar Não importa Parece que eu vou deixar o copo... Deve que eu não estiver aqui gente Quando dá tempo Vai, vai, vai Tô vendo de bode sendo maficado Olha, tem mais carvão aqui Isto vai servir pra mineração Para você, o que é que eu encontro aqui Uh, tô com ponte Mas a gente não tem que construir uma mina? Acho que eu vou ter que construir uma mina Olha, já encontramos um sorriso aqui Pra bater em pegar todos os espaços de volta Por que eu tô aqui mesmo? Na nossa casa E aí, o que é bom? Agora aqui Um coque é importante são tochas Tocha é só a única coisa que faz trabalho Eu vou ter que construir mais espaço pra nossa casa Olha, daqui a boa é isso Vamos nessa Vamos ter que fazer mais um espacinho pra nossa casinha Eu vou ter que fazer um lugar bem alto Pra esses bichos não entra Pra não entrarem Aqui pode ser uma plantação De trigo Como você pega aquilo? Aqui Aqui eu posso trocar água Vou ter que fazer mais um espaço de quatro blocos de altura Aqui vai tentar que o bicho saia Ainda já é ruim quando a gente engana de bora De ferramenta Ainda quebra é isso Vamos ter mais a busca de metas de altura Vamos abrir aqui Quando vai dar o bicho do bicho Um foi tirado pro nosso esconderijo Mas não tem problema Eu espero que não existe um real breve Bora pro nosso esconderijo Pra pegar mais um pouquinho Pra poder ir Pra eu acabar com o vídeo Vamos nessa Quebra é isso Quebra é isso Vamos rolar Quebra é isso Nós precisamos de ferro pra fazer um balde Pra poder estar fazendo nossa plantação Porque sem balde Porque sem balde a gente não podemos Colocar água Se ligaram, mano Galera Eu acho que já tá bom de pedra Eu acho que já descobriu uma coisa aqui Vou ter que colocar a tocha lá fora Uh, já escureceu Uh, já escureceu Bota de uma portinha Poder quebrar com a mão mesmo Pelo menos quebra um pouco rapidinho Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Não esqueça de se inscrever no meu canal E ativa o sininho Pra não tá perdendo nenhum vídeo Então fui Valeu, adeus, tchau Até no próximo vídeo